Fala aí galera, aqui quem fala o Void trazendo pra vocês mais um vídeo de Mount Blade 16th Century Onde as botas incas bugaram o meu jogo 3 vezes e bum Olá galera, vamos se livrar desses caras aqui, eles tem o dobro de tropa E eu magicamente acertei o negócio, beleza Um inimigo cara, como é que tá ali? Podia tentar usar aquele canto, tem um pouco de relevo É talvez eu vá pra lá, ali é muito cheio de árvores E nas árvores os cavalos podem bater, trombar e tudo mais Então seria desvantagem só pra mim, porque eu tenho cavalo, os caras não tem, né? E fora que pode impedir também alguns tiros de chegar no inimigo Então, é, eu acho que aqui é bem mais vantajoso pra mim Porque aqui já dá pra ter alcance, né? Isso, tá acertando nada, mas que ter alcance tem Beleza, então a gente vai ficar aqui, ó, desgastando o inimigo E quando ele vai pra cima, a gente faz aquela zoeira de sempre, né? Lembrando que eles tem, acho que, 250 tropas, alguma coisa assim E eu tenho, tipo, 150 Apesar de que, né, a gente conseguiu colocar o número igual de tropas Por causa do nosso alto valor de táticas Apontar Fogo! Ah lá, ainda matei alguém, hein? Caramba! Vamos lá, galera Reload Prontando que a gente tá aqui de boa Vamos dar uma brincadinha Apontar Fogo! Fogo! Opa, belas kills Belas, belas kills Reload Apontar Não, não Olha pra frente Fogo! Boa, boa, pessoal É, galera, acho que tão vindo, hein? Acho que eles desistiram de ficar ali esperando pacientemente Vamos lá Cavaleirinha, vai lá pra cima Vamos esperar ainda dar um pouquinho mais de tempo pra eles chegarem Cadê a cavalaria? Tá chegando? Tá Como é que tá ali? Ah, infantaria, vai Os caras tão muito pra esse lado Cavalaria vai também Tiradores, continuem aqui Ainda vai vir uma segunda leva Com certeza Então, fiquem bem de olho, ó Tá vindo um safado aqui fazer zoeira Já era Vamos lá Vou infantariar Infantaria Weapons Usa aí corpo a corpo Apesar de que, né? Eles vão andando e matando 30 mil Mas Vamos lá Corpo a corpo Junto, junto Isso é muito rápido, maluco Vamos lá Dessa vez com Coisinha aqui na frente É bom que eu já treino um pouco Do combate com Espadas de uma mão, né? Eu sou meio ruim nisso Opa O fujão, ó Fujão Pega fujão Os cavaleiros lá vazando festa, né? Com o Samurai É, tem uns caras morrendo aí Tem uns caras apanhando aí Olha o pica das galáxias Será que ele aguenta 2x1 com esses porretão aí? O O Todos os lados aí é foda, né? Aí vocês me quebram as pernas Bom Que sofram então A retaliação dos nossos atiradores Inclusive atiradores Vocês estão bem longe, né? Vamos lá pegar vocês E Vamos mandar vocês um pouco mais pra frente aqui, ó O resto tá ali limpando Na verdade eles estão até sofrendo um pouco Eu acho que é até pela falta de quantidade De soldados que a gente tem, né? A gente tem muito atirador Na verdade tinha Meio a meio Só que os soldados acabaram morrendo aos poucos E sobraram mais atiradores O que não é ruim, né? Porque Olha o regaço que os atiradores fazem Mesmo no combate ali Eles estão atirando E Estão dando Um daninho ali nos inimigos Tá vendo lá embaixo? Sniper, sniper, sniper Os caras aqui estão espartando, né? Tipo 300 Um monte de gente Informação Defendendo aí Contra um monte de índio Mas beleza Vai lá, samurai Dá um pau nesses caras aí Cadê? Yeah! Boa! Muito boa Espero que não tenha morrido muita gente, né? Com certeza vai Opa! Só feridos Que belezinha Dois caras fugiram Felizmente Tem que fazer A gente pega aqui os carinha Beleza Ó Limite ali bem, né? Pesadão Vamos pegar essas tranqueiras Porque a grana tá tão Tão pesada Pesadão É, galera War War never changes Muito caro aí manter Uma... É, vamos pra Lisboa Às vezes tem alguém na Coisinha ali Como que se chama? Na taverna E já aproveita E dá uma averiguada Aproveita também pra vender As coisas aí que eu tenho E... Eu acho que lá não tem nada De especial pra comprar Mas seria legal pegar Esse negócio, né? Infelizmente Ó aqui a bandeirinha islâmica Aqui em cima Infelizmente Não vai dar pra pegar, né? O norte da África E a Espanha Eu acho que são muito fortes Quer dizer Se eu conseguisse trazer Os meus soldados Lá da América Pra cá Né? Todos os lords Eu acho que a gente Pancava esses caras O problema é que eles não vêm E se vêm É... É... Pouco que consegue chegar aqui Então é... É bem embaçado Eu preciso de Um ponto aqui De partida Pra atacar Hum... Bonito essa armadura Eu tenho uma dessas Quer dizer Eu tive uma dessas 50 e 23 É... Mas não dá pra comparar, né? Infelizmente não dá Cavalo Tem mais um cavalo Heavy Charger Esse aqui é o War Horse 40, 40 e 41 61, 40 e 44 Nossa Um pouco melhor, hein? Mas é 6 mil E eu tenho que upar meus soldados Então, meu filho Então, né? O que eu ia dizendo? Não vai rolar Tirador vira snapa Samuri vira pica E montado vira cavaleiro Ó, só tem Pica, sniper e cavaleiro Mas nada Meu limite seria 36 De tão elite Que tá o nosso exército Mas a gente tem 158 Desses caras Extremamente fortes, né? Extremamente De elite Finalmente Tá voltando aqui O primeiro recrutador Ah, pá Vai ter algumas pessoas aqui Guardando meu castelo Cinquentinha E... Tem o espanhol também Que daqui a pouco Ele deve tá chegando Vou até mandar esse cara aqui Cadê? Recrutar Mais gente Vou pegar também Da França de novo Não sei se ele era da França Que peraí O que ele pegou? Não, eu não sei A gente vai ver aqui, ó França, isso Então a gente vai pegar Vai ser uma guarnição Bem francesa E bem... Francesa e espanhola Mas tudo bem E... Opa, tá chegando Opa, opa Tá chegando com um monte de espanhol Vamos esperar então Traz aí os espanhóis Já faz mais um pouco de guarnição Beleza, cara Opa Não descontra... Ali, agora descontratou Mais um Pega da Espanha E aí depois Se eu quiser me livrar dessas tropas O que eu posso fazer É... Mandar O... Como que se chama? Mandar a minha guarnição ali Pra algum Lorde que esteja próximo Falar, ó Quer... Recruta? Quero Tó Eu dou tudo pra ele E aí eu recruto só os da minha nação E se eu quiser, né? Porque eu posso deixar lá de guarda também Nada impede Não tem problema nenhum Assim... Coisa negativa não vai dar Só positiva Então... Beleza Deixa eu dar uma olhada aqui Pra ver se eu consigo tomar Alguma... Algum castelo Não quero eu pegar a cidade primeiro Eu quero pegar um castelo Inglês E se eu conseguir... O que é isso aqui? Espanha, né? Espanha tá sofrendo de si Acho que é da Inglaterra Aí se eu conseguir Um castelo inglês Já coloca um Lorde daqueles novos lá Que tava ali Né? Sem terra nenhuma E aí eu já dou a terra pra eles Ele já pega alguma coisa E aí eu já fico com Pelo menos mais um cara Perto de mim ali Aí sei lá Eu pego outro castelo Vai ter dois caras A gente termina aí então Com a Inglaterra E vai ter, né? Alguma cidade Inclusive York e Londres São duas capitaisonas, né? Duas cidadonas aí Bem legais Que eu podia pegar pra mim mesmo E aí, por exemplo Dublin Que eu acho que... Deixa eu ver se... Eu acho que são os ingleses Que tão pegando Não sei Pô, era, né? Porque com tudo isso aqui de espanhol Olha isso, véi Não dá pra lutar com eles sozinhos, não Se eu conseguisse trazer meu exército Eu pegava esses caras Mas... Não vai rolar, não Não vai rolar de jeito nenhum Marshall, Duke, John Então era ele que tava fazendo sigil lá E tomou pau O que que sobrou Da Inglaterra? Cara Só tem Bominham Só Bominham Que a gente poderia tentar pegar Ah, o meu recrutador aqui, ó Velho Acho que ele tá indo pra lá mesmo Pegar os espanhol Ah não Talvez os franceses aqui nessa região Falando em França Também tem umas tropas aqui Eu acho que eles vão pegar Bominham Se eu não pegar antes deles Ferrou Eu acho que eles vão pegar isso aí Deixa eu ver Tem o que? Tem 279 Mais 205 Eu vou precisar de mais gente Não vai ser uma boa Não tem alguma nação mais fraca aí Que eu poderia Talvez pegar pra fazer um Botar um pezinho aqui Aqui, ó Por exemplo Florença Holy Roman É, esse aqui é grande Isso aqui é Espanha E o Sacro Império Romano Então não tem meio termo Aqui temos a Espanha Que vocês viram que tá grande A França também É grandinha Esses caras aqui também Estão meio grandinhos A gente precisa Cara Tá foda, viu? Tá foda Tô pensando em pegar a África, então O Sul da África aqui É Sul não É, o Sul também Mas pelo menos pegar aqui A região africana Qual que é o nome desse império? Esse aqui é o Império de Songhai Império de Songhai, né? Eles tem vassalos Putz, eles tem dois caras É ali mesmo É ali que a gente vai tomar Aí eu pego Songhai Tem várias províncias ali Pego pelo menos, ó Do, sei lá Duas terras Posso tentar dar pra alguns Dos lords que tão lá atrás Pra ver se eles até vêm aqui pra frente Pra serem mais úteis E aí eu boto também Aqueles novos lords Que eu tinha recebido Opa Inimigos Zoaram Tanigua Portugal, malditos E aí eu boto aqueles Dois indivíduos Que são zoados Aqui na frente Boto mais alguns Daqueles que tão lá atrás Com moral ruim Aqui na frente também E a gente vê o que faz Inclusive eu tenho a dúvida O que que acontece Quando eles me traem? Será que eles criam Uma nova facção? Ou será que eles levam Todas as minhas telas Pra alguma outra facção? Não é possível que seja isso, né? Que eu pessoalmente Não posso fazer isso Que eu posso Levantar uma bandeira de rebelião No máximo Só isso Primeiro alvo vai ser ali mesmo Dendy E outra coisa, galera Eu tava vendo que eu tinha upado Upar meu carisma Só que ao invés de pegar Leadership Eu vou pegar primeiro Riding Eu ainda não vou encontrar Quer dizer Não sei se eu vou encontrar Uns inimigos aí Em céu aberto Mas Isso quer dizer Que eu posso usar O elefantinho aí A gente vai ver Como que ele é Se encontrar algum inimigo Em céu aberto A gente pode até ver aí Se ele é um Um bicho bom Ou se é uma zoeira Mungu Empire e Great Meek Fizeram paz Tanto faz Eu quero ir pra Dendy Vamos pegar Dendy Aqui tem alguma cidade? Acho que não, né? Só forte Tem nenhuma cidade desenvolvida Que merda Só pra buscaria mesmo Ó, tem um luto Essas porcaria Eu não quero nem perder Tem Uh, 400 soldados Mano E eles não são tribais, cara Eles tem, ó Fultman, Spearman Archer Horse Archer Eles tem uns carinha bons aí E tem umas armaduras boas Será que eu aguento Tranco aqui de 451 soldados? É um bom teste Se eu aguentar Eu aguento tacar ali Se eu não aguentar Ferrou Então é o Imperador de Songhai Hum Você me conhece? Só o Kondivoid Ó lá E aí, cara? Eu Quero demandas Surrender or die Declaração de guerra Prepare-se para Não sei o que O que aconteceu? Detereirou todo mundo, né? Ninguém gostou Que eu declarei guerra Desse jeito Será que eu tenho que fazer Direitinho Para eles não ficarem putos? Ó lá 158 de elite Contra 451 É muita gente Mano, que porra é essa, velho? Eu não consigo nem ver Onde eu estou Mano do céu Que porra é essa? O que eu me meti? Mano do céu Ai, velho Tá, vamos tentar usar Nossa, eles conseguiram tirar um pouco das minhas tropas aí de campo De tanta gente que eles têm a mais Tá, vamos lá Vamos lá Fica pra lá vocês Ó, o inimigo tá começando a aparecer Será que ele vai vir pra cima? Se eles virem pra cima, GG Putz, eles vêm pra cima Eu acho que eles vêm pra cima Ó, deu um tirinho ali Aham Vai pra cima Mano, ferrou Legal E cara, eles são Praticamente só Cavalaria, né? Será que minha elefantiazinha aqui vai dar certo? Mano Vai lá, vai lá Vamos vencer o atropelo Ah, matou Que da hora, galera Vamos lá Ah, vamos passar aqui no meio Ah, que da hora Mano Melhor compra que eu fiz Os caras tão com medo, velho Mano Perfeito, cara Perfeito Isso daqui tá parecendo mesmo os elefantes de Total War Olha Olha só Ó, ó, ó Tô nem aí, mano Se eu consigo Eu vou ficar aqui atirando Então E andando por cima deles Os caras lá Tão precisando de uma ajuda, hein Vamos ajudar eles Putz Não deu certo não Deu certo não Sai daqui É Subir uma montanha Pior que elefante não tomou nem dano, né? Subir uma montanha não deu muito certo Mas Pelo menos aliviou o carinha que tava preso ali, né? Vamos lá Ó, descendo a montanha vai Vai ser sucesso Ó 64 Bonus damage Por que que eu dei bonus damage? Será que é quando eu dou charge por trás? Ah, ali é um É o cantinho do mapa Eu acho que é porque eu dei charge por trás Ah Então tem que pegar isso por trás É isso? Deixa eu ver Ó lá Deu um dano E não deu muito Cacete Tá vindo mais um milhão de carinha ali Mano Olha isso Tem como Apesar que, né? A gente tem uns Algumas armas aí No... Ah Cavaleirinha Vocês conseguem me seguir, por favor? Ué, o elefante vai morrer O elefante vai morrer Eu não quero que ele morra Tá, caiu os malucos Muita gente, velho Muita gente Vai, cavaleiros Solta aí E começa a bater neles Aí, matou um Mais um Cara, é meio difícil de controlar esse bagulho Mas Ó lá os carinha vindo Reforços Manda ver Isso quer dizer que eu perdi Uau 24 mortos De elite, hein 24 mortos de elite Não é 24 mortos qualquer Ah, meu bem Mas pelo menos O cara tem mais dois lords Então, matando esse cara aqui 261 já estão mortos Beleza Deixa eu ver aqui de frente Ó, deu certo Deu certo Vai lá, carrega o negócio Vamos ver se a gente consegue Pior que O bichinho aqui Quando ele fica Ferido Ele fica mais lento E uma coisa que eu notei Eu acho que ele dá o bônus Tipo de lança Você sai correndo Dá uma pancada Mata o cara Aí depois não mata por um tempo Aí você tem que Esperar, tipo Carregar Ó lá, tá vendo? Ele deu um bônus Como se tivesse dado uma batidona de lança Eu acho que é isso Legal que eu posso virar Para os dois lados aqui em cima Muito bom esse negócio Para virar um Sei lá Um arqueiro montado Isso aqui é muito legal Cavaleiros matando aí os cara Beleza GG Tá, 24 mortos 42 feridos Quantos que ele perderam? 322 É, ainda tem mais gente Né? Então Vamos lá Terminar Essa zoeira Mas De cima do elefante Com estilo Muito estilo Olha aqui em cima Tá muito bom Pra mandar ver Nos tiros Tomara eles não venham Pra cima de novo Que lá que me causou Muitas mortes Os caras são bem mais espertos Que os índios Os índios ficavam lá É, vai morrer pra tiro Não, os caras falavam Ah, os caras tem tiro A gente tem cavalo Vamos pra cima E realmente deu muito certo Pra eles Não sei se bugou de novo Acho que bugou Não tá aparecendo As mortes Deixa eu ver Tem alguém morrendo? Fala a verdade Não, tem alguém caindo Não, os cavalos caindo Não sei se tem alguém morrendo ainda A gente vai ver aí Eu comecei a notar Uns carinha caindo Sem mensagem do lado É que bugou Mas Até aí, beleza Normal A gente tá até acostumado Vai ter meia dúzia de infantaria Mas tem vários cavaleiros ainda Inclusive Aí, tá matando Boa Então Tá aparecendo Olha a flechinha ali Coitada Flechinha Indo em direção aos inimigos Coitadinho SH Cavalry Foi morto Pelo Sniper Ele meio que tá Fazendo movimento estranho ali Aquele tipo de movimento Que a gente não gosta nem de ver Algo de errado Não está certo Mas beleza Enquanto eles ficarem ali Pelo menos os cavalos Estão morrendo bastante Já perde bastante A mobilidade dos caras E como todo bom cavaleiro Eles tem muito ponto em Cavalgar Coisa do tipo Então Eles são mais fracos Que em infantaria normal Se eles não estiverem usando cavalo Caramba Não consigo acertar uma daqui Deixa eu dar a volta Até porque o inimigo tá Fazendo xenarigas ali Vamos lá Cavalaria fica ali Após Pra dar um charge Que eu tô achando Que vai rolar Logo, logo Mas enquanto não rola É bom a gente continuar Aqui na nossa zoeira Deixa eu ver Os caras tem escudo Tem, né Então Não tem problema Ficar levando flechada Então após Só vai Aqui vamos Cavaleiros Flanqueantes Cara, não dá pra ver nada Com esse negócio aqui Na minha frente Esse é um ponto ruim Do elefante, né Mas o ponto bom É que a gente pode Passar por cima das pessoas Infelizmente não dá pra Passar por cima Dos cavalos Mas eu acho que deveria poder, né Bem da hora esse negócio Vai, meus amigos Opa Sobreviveu A armadura desses caras É muito ruim também, né Puta merda Apesar que o Sungai Tem uns carinha de armadura Legal Mascota de malha Eu acho que Deve ter acabado Simplesmente isso Ou sei lá Alguma zoeira Mas é muito da hora Isso, cara Olha lá Os cavaleiros Estão fazendo a festa Com esses caras Por que eu tô com essa porra Eu vou atirar mesmo Pronto Simples GG Ok, perdeu Dois malucos mortos Ok, stop aí Yield Imperador de Sungai Podia já matar você, né Beleza Não tem mais Imperador de Sungai Até porque o cara É muito perigoso E eu duvido que ele vai Querer vir mais pra frente Pra minha terra, né Opa Uma grande batalha Merece um grande prêmio Boa E ó Falei que eles tinham Umas armaduras boas Não é ainda nível Das armaduras de placa Que chega a 40 Não, 40 não 50 Alguma coisa assim Relação de guerra Blá, blá Ok Mas é um nível Até que grande Quanto tem aqui? 230 Quantos eu tenho pronto Para o combate? 89 Vou ter que dar uma esperada Galera Talvez descer aqui Ó Campo Das Amazonas Cara Se pá Eu até faço um ataque ali A gente vê Como que são Essas tais Amazonas E O 58 Tribes Tem uns bandidos Pesados aqui E depois a gente vai pra lá Tem ó 93 já pronto Para o combate Se você gostou desse vídeo E gostaria de ajudar O crescimento do canal Compartilhe com seus amigos Links na descrição E por enquanto é só Valeu E falou Por favor gloss Gan Relação Relação Em Service Et A Tom